Ministério do Turismo apresenta Invenções Dramatúrgicas 2, Núcleo de Dramaturgia Novo Ato. Lei de Incentivo à Cultura. Realização, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Patrocínio, Chesp, Companhia Hidrelétrica São Patrício. Apoio, Cia de Teatro Novo Ato. Estúdio Black Wall Music. Esperança, parte 3. Eis o elenco. Michele Santana. Luiz Cláudio. Marcelo Neisinger. Mariela Ramírez. Júlio Rodrigues. Pedro Antônio. Marília Ribeiro. Roteiro. Marília Ribeiro. Cena 1. Externa. Rua Dia. Pessoas esfarrapadas. Pedites com deformidade físicas. Homens e mulheres cambaleando. Na rua. Som de gritos se mistura ao som de corvos, uivando e serene de ambulância. Algumas cabeças que sobem e descem, aparecem e desaparecem no ritmo dos sons. Ponto de vista de Cláudio. Vê as cabeças, as mãos, que querem alcançá-lo. E ouve os murmúrios e gemidos. Uns caem no chão e têm crise de espasmo. Outros vomitam. Uma espuma grossa e branca. Outros tossem. Há uma cortina de fumaça. Ruídos. De cidade grande. De metrópole. Buzinas de carro. Burburinho de multidão. Alarmes. Cláudio conduz. Norma, que está de olhos fechados. Está ouvindo os pássaros cantarem? Ouço os gemidos de dor. Perceba. Mais um pouco, talvez um pássaro possa estar cantando. Eu não sabia que pássaros cantavam gemidos, sirenes. Soros e buzinos. Estão em bando. Voando entre os prédios, se desviam e voltam. E se encontram. Não há nenhuma competição. Harmonia e cooperação. A beleza, enfim. É o pôr do sol, não é? O magnífico. Costumava vê-lo. Será que eu vou ficar assim para sempre? Você vai ficar bem? Não é esse mundo que eu quero enxergar. Não é esse mundo que eu quero enxergar. Seus olhos vão se acostumar. Ficaram muito tempo no escuro. A vida é uma orquestra. Pode ser uma bênção ou uma tragédia. Somos nós que definimos. Quem abriu a porta? Um dos comendadores. Estava de coturnos e uniformes verde. As coisas não estão tão precárias. Veja só. De coturno. É... Lustrado e uniforme engomado. Você o conhece? Claro que sim. É um dos melhores. O que você está falando? Vamos até eles. Eu não vou a lugar nenhum. O timoneiro está no nosso encalço. Ele já deve estar sabendo que estamos livres. Livres numa outra escuridão. Você quer dizer? Não podemos chamar isso de... Liberdade. Norma sai andando. Tropeçando nas pessoas e objetos do caminho. Cláudio vai atrás dela. Onde pensa que vai? Eu nunca dependi de... Bengala pra viver. De ninguém. Eu vou... Eu vou... Eu vou voltar pro hospital. Cuidar das pessoas. Eu vou tomar minha vida de novo. Eles não vão te aceitar. Norma, para e pensa. Tem razão. Tem razão. Não há como voltar. Olhe suas mãos. O que que tem em minhas mãos? São... Lindas. Já não doem mais. Para a liberdade, foi que nos libertamos. Cena 2. Interna. Estúdio de TV Dia. O método atravessou vários estados. Chegou no grande eixo e agora é utilizado praticamente em todo o país. De minúsculos distritos a capitais inteiras com resultados fantásticos. É ou não é um sucesso? Estamos com a proposta de exportar esse método. Já estamos organizando a patente. Mas conta pra gente, mandador. O que o método tem de especial? A forma do corte. Como ele se aprofunda e vai se desenhando, ele penetra no mais profundo do inconsciente do indivíduo fazendo com que ele nunca mais na vida pense em outro crime. É um verdadeiro trauma físico e psicológico. O sujeito vira um santo depois da cirurgia. Cirurgia? É, é uma cirurgia em todos os sentidos, mas particularmente no sentido moral. É uma espécie de ensino religioso da carne. O Carlinhos é um mestre. Ele é quem introduziu o método. Estou encantada. Muita gente, mandador, está curiosa pra saber mais sobre o assunto. É possível um treinamento pras pessoas? Fabrício está online e pergunta. Já será complementar perguntando. O próprio Carlinhos pode oferecer o treinamento? Sim, 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 sim. É possível um treinamento. Mas, infelizmente, o Carlinhos não pode mais ministrar o procedimento. Ele está num presídio de alta segurança por ter atentado contra a vida do nosso timoneiro. Não vem me dizer que aquele monstro... Desculpa a emoção. É porque não posso nem pensar numa coisa dessas. Vi a cara do sujeito e tive calofrios. O mais importante é que detemos o conhecimento e sua aplicação pode ser realizada em série. As patentes estão sob meu controle. Fizemos uma espécie de face horripilante do Carlinhos para ser usada em vários executores. Fizemos uma espécie de face horripilante do Carlinhos para ser usada em uma espécie de face horripilante do Carlinhos para ser usada em uma espécie de face horripilante. E, mais adiante, um homem acaba de cair. Morreu de quê? Morreu de quê? Meu Deus! O que aconteceu, gente? Ele caiu. Ele estava aqui sentado. Ele estava aqui sentado. Ele simplesmente caiu. Sai, cachorro! Sai, cachorro! Meu Deus do céu! Criança pega o pau e sai desferindo golpes no ar, atrás do cachorro. Bêbado passa cantando. Ah, coa, 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 coa. Quem riu, coa, coará. Lá coa fui eu. Todos os se admiraram. Mão cada que a Teresinha deu. E deu, e deu no pira. E ficou sem nada ter o dever. Ela não quis botar fé. Mas que malandro sou eu para ficar dando colher de chá se eu nunca tive colher. Um senhor passa numa bicicleta e chuta um gato. O dono do gato derruba o senhor, pega um tijolo e desfere da cabeça dele vários golpes. Pessoa segura o homem para que não o mate. Ambulância pega o senhor e o leva. Som de sirene da ambulância. Cena 4. Interna. Palácio Dia. Só podemos comer quando ele acordar? Essa comida deve estar além do prazer. Mas é prudente esperar nosso homem. O problema é que ele dorme demais. Estou de pé seis horas em ponto. No meu caso, tempo é dinheiro. Os ativos financeiros correm do meu taxímetro. Meu estômago está roncando. Na congregação, o melhor prato é o meu. Dizem que a igreja é um ótimo negócio. O melhor de todos. Já não sei mais onde enfio tanto dinheiro. São sacos e sacos todos os dias. Já não sei. Não tenho mais onde gastar. Estou falando com a pessoa certa. Pode investir em moedas, títulos, ações, commodities. É um negócio garantido. Não há risco. Estou justamente aqui para garantir isso. O bom funcionamento do mercado financeiro. O nosso homem vai enxugar os títulos pudres. Assim, o seu dinheiro está seguro e andando sem precisar de produzir ou fazer nada. Ah, como Deus não há. Ele falou comigo esta manhã e disse que viria um anjo anunciando bom as novas. O bom funcionamento do mercado financeiro é, meu Deus. Além do problema de ereção, essa disfunção erétil também afinou e reduziu o tamanho. Não pode ser! Só um implante de prótese para resolver isso. Mas quem é você? Ora, quem sou eu? Sua esposa, oressa? Não pode ser! Mas você está irreconhecível! Foram vários procedimentos. Remodelagem facial com bioestimuladores de hidroxipatita. Três plásticas no nariz, uma no queixo. Uma tantas gramas de toxínica putulínica. Em vários pontos, expansão do queixo, enchimento dos olhos, lipospiração... Ah, chega, chega! Quando fez tudo isso? Já estou há três meses realizando os procedimentos. Nem notou a minha ausência? É que... É que eu ando muito ocupado. Você tem certeza do que está dizendo? Você é realmente minha esposa? Eu não estou certo da sua identidade. Sempre soube que você é um becil. Tem hemorroida, apneia. Nasceu em 1950. Nunca produziu nada na vida. E se elegeu no presente ano. Estela, é você! Enquanto você me esquecia, a imprensa não me deixou em paz. Falando coisas absurdas ao meu respeito. Para de usar meu nome em suas falcaturas. E agora tenho que ir para o salão. E depois encontrar algumas amigas. Bye, bye. Volta aqui! Volta aqui! No meu programa social das voluntárias, o pé de alface está para ser inaugurado. Desde a minha vitória e até agora, nada! E isso é papel da primeira dama! Depois, querido, depois. Não posso chegar atrasado no meu compromisso social. Isso sim seria imperdoável. Estela sai e esbarra no assessor, que acaba de entrar. Ai, sai da minha frente! Pois não! Que gênio! De amargar! O banquete está servido. São vários assuntos a ser tratados. O pastor e o banqueiro te esperam para almoçar. Ah, esses ursos interesseiros estão me quebrando. Notícias daqueles dois vagabundos? Eles foram vistos na região norte. Dizem que a moça ficou seca. Eles são muitos, mas eu vou caçar um a um. Manda o comando para lá. Quero a cabeça, os pés, o estômago deles. É para descer o cassete. Protocolo pancadão! Vai ser providenciado. E antes que esqueçam no almoço, antes que esqueçam no almoço, prometa não dizer palavrões. Puta que pariu! É difícil não xingar. O xingamento para mim é como respirar. Timoneiro entra na sala do palácio. Todo se põe de pé. Timoneiro faz a cena o próprio. E ao caminhar para a mesa, tropeça e quase cai. Cacete de piso! Bom dia! E como é que vai a putaria toda? Cena 6, externa. Rua, dia. Fade em para o céu. Que vai de um azul intenso para a presença de nuvens ameaçadoras. Pesadas. Ruído de trovões e raios. A câmara mostra o movimento das ruas. Os humildes carregam nos braços homens, engravatados. Mulheres bem vestidas. Imagem de corpos de pessoas com cabeças de burros andando pelas ruas. Ruído de forte ventania e gemidos de dor. Detalhe de mãos magras. Subido pelo corpo de Cláudio e Norma. Imagens não expositivas. Costas, perfis, sombras, partes dos corpos. Começa a chover. Cena 7, interna. Beco Noite. Norma e Cláudio falam com o coro de pessoas reunidas. Tudo aqui se refere a uma vida que não se assemelha à vida. Isso não tem sentido e reflete o que não somos. Mostra que ela não existe e que é a réplica feia de uma não-vida. Precisamos reagir. Discutir sobre esse poder insano que não nos representa. É a esfoliação da nossa condição. A engrenagem que nos espreme para fora. O caminho desastroso e escravizante. Quanto maior é o sofrimento que eles nos provocam, maior é a sensação de alívio e prazer que eles têm. É como uma droga devastadora. Cada vez precisam de mais estragos para obter a mesma sensação de poder e domínio. Isso tem que acabar. Nos dê a mão. Não precisamos de violência. Temos que salvar nosso dia. Estamos procurando, tentando. Temos a coragem de nos estrenar. Chegamos ao nada. Construiremos juntos um mundo novo. Ainda estamos vivos e nutrimos grandes esperanças. Apesar da esmagadora realidade. Seus olhos são nossos olhos. Seus corações nossos corações. Som de sirene. Os Martins chegam armados com bastões. Vão brutalmente encantuando a todos no beco. Muita pancada. Grito. Choro. Ordens de morte. Tumulto. A Câmara persegue a sombra de Norma e Cláudio que entram por um longo corredor. Eles continuam caminhando devagar. De repente param se viram e encaram a Câmara. Mandador em pronunciamento. Não! Vão ver os corpos! Tapem tudo! A atuação dos Martins não terá alterações. Segue rigorosamente todos os protocolos. Voz em off. Protocolo bancadão. Imagens de gente sendo espancada. Sufocada. Muito sangue. Não vamos mudar as ações de obediência à lei do silêncio e da segurança nacional. Fotos dos rostos dos jovens. Voz em off. Luto. Márcio Henrique. 15 anos. Bruna Gabriela. 23 anos. Eusélio Silva. 20 anos. Daniel Henrique. 17 anos. Mateus da Silva. 25 anos. Homem não identificado. Mulher não identificado. Se houveram excessos, como dizem, não é nossa prioridade reduzir o índice de letalidade durante as ações dos Mastins. A letalidade foi provocada por bandidos, não por eles. Não foi pisoteamento, foi pancada. Asfixia mecânica por sufocamento. O sentimento é de ódio. Foi uma chacina. Eu não acredito neles. Eu acredito em Deus. Não houve excesso. Os Mastins serão preservados. Sena 8. Externa. Monte Dia. Ponto de vista de Cláudio. Ele sobe por um longo e infindável monte. Só se ouve o barulho da caminhada e da respiração. Cláudio cai, machuca o joelho, continua a caminhada, para, vacila. Miseráveis, bandidos, guerra é guerra. É isso que eles querem, é isso que eles vão ter. Continua a caminhada, rasga o braço num graveto. A cada centímetro subido, mais o ruído do vento se intensifica. Agora, Cláudio parece andar por uma superfície mais plana. As imagens são mais claras, entre o verde e o azul. letreiro escrito primeiro dia, confusão mental de Cláudio. Pessoas esfarrapadas, pedindo as deformidades. Caímos na dor do sufoco. Eu vi aquelas pessoas morrendo. Enfrente o homem, não fuja, permaneça. A salvação é individual. Deve primeiro trocar a si próprio. Coloque os sapatos e o chão de todo mundo não te machucará. Se não agir de forma diferente, isso nunca vai acabar. Cláudio fecha os olhos e houve um estado. Letreiro escrito segundo dia. Cláudio de olhos fechados. Ponto de vista de Cláudio, escuro. Continua a voz suave que fala como se estivesse dentro de sua cabeça. desfaça. Desfaça-se de tudo. Não se prenda. Tudo deve ser enterrado. Que tipo de vida pode levar? Flua para dentro e mantenha somente a respiração. Imagens esparsas, cheias de nuvens, passam pela sua mente. Imagens de mãos unidas, correntes, rochas, desfilandeiros. Pode vir. Sei que está vindo. Eu aceito. Ponto de vista de Cláudio, escuro e silêncio. Nenhum som ou ruído. Cláudio deitado de olhos fechados. Letreiro escrito terceiro dia. Ponto de vista de Cláudio, escuros, som de sino madalando. serão como sementes, lançando rebentos e colhendo mil e uma bênçãos. Cláudio se levanta, vê uma espécie de túnel com cobertura transparente. Entra pelo túnel. Começa a subir através de uma escada rolante que há dentro do túnel. Na travessia, vê, através das transparências, árvores, animais estranhos e feios que abrem a boca próximos ao túnel. Formas abstradas e cores surgem na transparência do túnel. Vê que no fim dele há um buraco que se abre. Cláudio está cada vez mais perto e se desespera. Não! 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 Cláudio cai. Letreiro escrito quarto dia. Cláudio acorda e vê um homem. A voz deste homem é a mesma que Cláudio ouvia anteriormente. Quem é você? Não sabe quem sou é um? Olhe mais um pouco. Hã? Vê quantas coisas temos em comum? Quem está tentando libertar? A todos. você quer ser um espião da consciência? Um guardião da verdade? Você é muito pretencioso. E você o que quer ser? Você só poderá levá-los até um certo ponto. O restante do caminho terão que percorrer sozinhos. Olhe bem para o rosto desse homem. Imagem da cena da primeira parte. Estopim. A diferença é que quando o homem se vira tem o rosto de Cláudio. Não pode ser. Não se reconhece quando você jogou esse corpo na caçamba e gritou 73? Isso é loucura. Julgo os homens com tanta veemência. Por que esses homens fazem isso? Por serem maus. É porque é por ser mal que você faz isso? Por que faz isso, Cláudio? Pare de me torturar. como não pensar que isso é mal? Fazem isso por prazer, necessidade ou cumprem uma função? O que eles não merecem? Há um caminho para eles? Não sei, ainda não sei. Aonde vai? Amanhã retornarei. Letreiro escrito quinto dia. Cláudio está dormindo quando escuta a voz do homem. Comandante Cláudio? Comandante Cláudio? Cláudio acorda assustado procurando de onde vem a voz. Vamos à batalha? Você me assustou. Ora, comandante assustado, depois de derrubar um comandante um, eis que surge o comandante dois. Imitando a voz de Cláudio. Vamos começar pelos bancos, depois os condomínios fechados, fábricas e assim por diante. Quem vai comer essa jaca? Vocês irão mudar o texto ou usar o mesmo? Terá noite para meditar. No sétimo dia retornarei e veremos como está. Tudo depende de você. Letreiro escrito sexto dia. Cláudio vê seu rosto nos rostos dos mastins. Grita alto e forte. Se vê queimando num fogo. Me ardo. já não sei mais quem sou eu. Como saberei? Não posso matar. Não pode ser através da morte, do medo, da dor. Tem que ser de outra forma. O corpo de Cláudio começa a tremer. É o poder sempre o poder. O rei é derrubado pelo militar. O militar torna-se rei. O rei torna-se povo. O povo envenena o militar e torna-se militar que se torna rei. Estou descendo nas labaredas e cada vez com maior velocidade. Eu não consigo controlar a queda, mas é preciso seguir o caminho. Está queimando tudo que há em mim. Não vou cair nessa armadilha. Essa armadilha tentou me pegar minha vida inteira e quantas vezes eu cedi. Agora tenho que ir até o fim. Não repetir os mesmos erros, mas tenho a coragem de seguir porque a vida não acabou. Cláudio cai de joelhos. Letreiro escrito sétimo dia. Cláudio desperta. É isso, é isso. Não pensei nisso antes. As armas serão abandonadas. Lutaremos de outra forma. Pelo visto vi que você conseguiu. Muito bem. Agora vá e faça o que tem que ser feito da melhor maneira. Imagem de um relógio. Cena 9 Interna Capela Dia A distância homens trabalham tapando buracos. Ouve-se ao longe Cabe em fundo Cabe em fundo Cabe em fundo Cabe em fundo Ouvimos um frágil cântico que fica cada vez mais presente e alto. Mulheres e homens no altar numa pose de santos cantam a capela. Detalhe dos olhos de Norma em contato com o sangue. Ela sente na boca o gosto do sangue. Reire para Black Silêncio ponto de vista do olho de Norma. Ele desce por um longo e infindável poço escuro que lembram as paredes de um estômago. Só se vê o pus se movendo ao longe como se fosse lavas de um vulcão amarelo. A cada centímetro descido mais a gosma fica visível. Agora o olho parece tocar uma superfície negra que se multiplica velozmente. O olho assustado e acuado vai subindo de volta. Rosto de Norma que abre os olhos e inspira forte com a boca como que buscando ar. Estou vendo os vitrais. Cláudio surge atrás de Norma. O que? Cláudio? Sua beleza ilumina tudo. Eu estou vendo as cores do vitral. querida. Cláudio e Norma levantam-se e caminham pelo corredor se afastando do altar. O cântico vai ficando cada vez mais inaudível. Pensei que nunca mais ia enxergar. Eu sabia que ia conseguir. Seu rosto continua tão bonito como antes. O sol iluminando tudo parece de mentira. você demorou tanto. Estava me preparando. Depois preparando a esperança. Esperança? Sim, vai conhecê-la. Norma, já te disse que te amo? Sim, e eu também te amo. Imagem do relógio. Cena 10. Externa. Esperança dia. Música de sonho. Cláudio e Norma vão passando pelas cenas. Eis esperança. Pessoas treinando em liras, bambolês, monociclos, malabares. Outros decoram textos, trabalham a voz, cantam, outros costuram figurinos, outros montam equipamentos de iluminação. Uns constroem cenários, batendo martelos. Crianças sopram no ar bolas de sabão. Suor escorre das peles. Cláudio passa e a cada um sua atenção. 101, 102, 103, 104. Vamos conseguir terminar esses figurinos, hein? O movimento é mais leve. O cheiro de jasmim invade o espaço e se arrumem. Vamos, se arrumem, se aprumem. com agulha e um compasso. O cheiro de jasmim invade o espaço. Chegar, regar, ocupar o lugar, levar alegria e arte em toda parte. Grande pirulito! Ah, estava preocupado, demorou a chegar. Atravessar o inferno não é uma tarefa fácil. Eu sei, eu sei, e é por isso que estamos aqui. Eu estou encabulado, mudamos radicalmente a estratégia. Foi difícil chegar a uma compreensão, mas ela, enfim, aconteceu. Alegria, é, devemos levar, né? O que não queremos é o que estamos voltando para acabar. Quando começaremos as ações? O mais rápido possível. Hum, norma, hum. Ah, sim, norma. Ai, eu estou deslumbrada com tudo isso. que bom tê-la conosco. Não é por acaso que está aqui? Eu sei. Uma luz brilhante se acende. Todos param e se viram para ouvi-los. Ninguém que deixou família por amor a missão será desamparado. Através da arte levará-nos esperança ao desesperado. Vida para aqueles que muitas vezes já desistiram de viver. Vamos às casas, praças, becos, fábricas até chegarmos às corporações, aos mastins e por fim ao palácio. Cláudio faz um sinal para Pirulito. Vocês dessa ala vão na frente abrindo caminho criando empatia. Vocês aqui façam o mapeamento das ferramentas que temos, hein? A cada pergunta de Cláudio os artistas discutem rapidamente entre si. mochichos e em seguida levam seus instrumentos e golpes. Por qual apresentação do repertório começaremos? O espetáculo é o alegria. É o espetáculo é a alegria. Espetáculo é a alegria. Eis a ideia essencial. Nossa bandeira é não ter bandeira para preservarmos nossa liberdade. Creio que estamos prontos com essa consciência jamais seremos derrotados. Só o que a cidade conhece é a violência e ela não interessa nem a nós e nem a eles. Entraremos por uma nova via. Vão ser dizimados, Cláudio. O mandador com os mastins vai nos destruir. Eles mesmos vão se destruir. Cena 11 Interna Escritório Noite Carlinhos você aqui como conseguiu sair de lá? O que está acontecendo? Pensei que ia ficar lá para sempre. Não, de maneira nenhuma você tem que permanecer lá por um tempo. É só por um tempo. Eles me maltrataram muito mal doutor muito mal. Me lembrei da minha mãe sabe doutor ela me deixava com a fralda suja horas e horas dias inteiros. Ela sabia que estava suja e mesmo assim o senhor se esqueceu de mim. Eu já ia fazer o depósito. Estava agora mesmo acertando tudo. Sabe como é? Burocracia. Foge da minha alçada. Compreende? Quando vinha para cá vinha o senhor na TV e estava usando o meu rosto. Olha hora a hora vamos resolver tudo isso agora. mandador pega o cheque e começa a preencher. Carlinhos abre a mala e pega a faca. Eles me trataram muito mal doutor muito mal o senhor me enganou doutor eles me trataram muito mal muito mal doutor Carlinhos vai lentamente a seu encontro. Está maluco rapaz? não não socorro socorro cena 12 interna palácio noite cadê eles? cadê elas? silêncio fala porra silêncio tudo que ensinei para vocês todo treinamento com com o pés? o carlinhos o carlinhos adiantou eu mato pessoalmente eu mato não é possível deixaram eles fugirem do cativeiro e agora essa incompetentes mil mil vezes mil vezes incompetentes entraram por um corredor e simplesmente desapareceram isso é uma guerra se não houver exemplo se não houver um bode para a gente sacrificar as coisas saem do controle e vocês sabem muito bem disso já derramamos muito sangue e querem que eles derramem o nosso eles estão vindo eles estão chegando não queremos mais matar queremos o caminho da verdade da vida a pessoa se está na míngua é uma bagunça que cansa as vistas não é culpa minha nem sua se o ser humano está morrendo que está vivendo uma vida perdida imprestável o que estão ouvindo a quem vocês servem bate com as duas mãos na mesa silêncio com a estrutura que temos poderemos esmagá-los temos gente pronta para lutar gente de atitude confiável eles estão determinados olhem para mim que rosto eu tenho às vezes não me reconheço quem sou eu tinem esses rostos daqui nós vamos morrer essa é a única certeza mas não precisa se preocupar parece que cada um tem a hora certa está enlouquecendo tire esses corpos daqui para que serve esse sangue não é sangue senhor é água tem que se acalmar tira esse sangue daqui não não chore ai são tantos corpos saia daqui me deixe em paz é só é só preciso de paz cena 13 externa esperança diga em que possa ajudar nessa revolução suas mãos servirão muito à causa e com sua inteligência e simpatia pode também auxiliar a educação das crianças o método está pronto e será distribuído a todos aqui está a base do novo homem todos estão prontos posso dar o sinal cláudio confirma com a cabeça somam dois sinais todos se preparam no terceiro sinal saem vão cantando dançando tocando instrumentos recetando poemas fazendo números realizando dramatizações fim tchau tchau